Oi, 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 gente! Estou fazendo esse vídeo para compartilhar com vocês uma grande vitória. Vocês devem se lembrar de um vídeo e de uma série de denúncias que nós fizemos sobre um conjunto de fake news, de mentiras e de perfis que compartilharam essas mentiras relacionadas ao chamado Estatuto da Família. Eles pegaram um conteúdo bastante meritório que caracterizava as famílias modernas, ou seja, as famílias que não são constituídas apenas por mãe, pai e filho, mas que são constituídas por mãe, padrasto e enteado, ou pai, madrasta e enteado e filha, como é a minha. Aquelas famílias que são constituídas por filhos adotivos, por casais homoafetivos e transformaram num show de horrores, dizendo que o deputado Orlando Silva, meu querido amigo, autor do projeto, queria legalizar pedofilia, incesto, um verdadeiro show de horrores, motivado evidentemente pelos interesses desses que financiam a baixaria e que agora, se Deus quiser, com o trabalho dos nossos parlamentares, a CPMI da fake news vai conseguir descobrir quem são, quem financia essa baixaria. Mas a boa notícia é que agora nós tivemos uma decisão da justiça que obriga o Facebook, o Twitter e o Google a retirar o conteúdo de todas as páginas que compartilharam essas mentiras. Ou seja, de uma só vez, a juíza de São Paulo, eu vou compartilhar a decisão com vocês, decidiu que todos os perfis que compartilharam essas mentiras, ou seja, todo mundo que compartilhou as mentiras dizendo que o Estatuto da Família falava em pedofilia, falava em incesto, falava em pai casando com filha, todo mundo que compartilhou essa baixaria terá a notícia retirada dos seus perfis. Isso é uma vitória estratosférica, gente, porque na maioria das vezes nós temos que fazer dezenas de ações, nós não temos pernas para isso, as pessoas não têm dinheiro para pagar advogados para isso, são dezenas de ações, é cansativo, é desgastante pessoalmente, é desgastante emocionalmente fazer esse conjunto de ações. Essa decisão é um avanço sem precedentes para nós, por quê? Porque caracteriza a primeira, talvez a primeira grande derrota contra uma fake news distribuída massivamente por um conjunto de perfis com grande notoriedade, mas também impulsionado pelos famosos bots, pelos robôs, com financiamento que mais uma vez a gente questiona, não sabemos a origem. Então, parabéns ao meu querido amigo, deputado Orlando Silva, que teve a sua reputação, a sua honra maculada por essas mentiras, mas que vai conseguir reconstruir, ou pelo menos vai tentar minorar o impacto das mentiras distribuídas com muita má fé por esses perfis. É um dia de grande comemoração.